Se você tá fraquinha lá atrás, não tá incomodando eles, eles não tão nem aí. Agora você começa a bater guidão com os caras pra você ver. Não é nada fácil. Tô formada em arquitetura, tá? Eu me formei com 23 anos, entrei com 17 pra 18 e me formei com 23. Só que enquanto eu tava fazendo faculdade, eu me tornei em ciclista, assim, no segundo ano, que são cinco anos de faculdade, né? Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu até tentei trabalhar na área uns dois meses. Tipo, o salário era realmente bom, então, assim, eu consegui comprar a minha primeira speed, né? Só que quando eu paguei ela, eu falei, não quero mais trabalhar com arquitetura. E aí, durante a quarentena, o meu chefe, ele tava abrindo essa loja, a Mogi Bateshop, falou, é você que eu quero como vendedora. Só que aí eu já falei pra ele que eu gostava de mexer bastante na parte de manutenção de bike, montar rodas, essas coisas, né? Se eu pudesse trocar a minha faculdade de arquitetura e, assim, tudo que eu gastei em investir nos cursos da Park Tool, que era o que o outro mecânico, ele já tinha proporcionado isso pra ele, né? Que, pra mim, seria a melhor coisa, né? E ele caiu do céu. Ele, sim, ele falou, não, se você quer, eu invisto em você. Eu tô me sentindo realizada, porque antes eu ficava com medo. Eu falei, pô, deve ser mó difícil, deve ser que nem suspensão. Abri uma suspensão, nossa, todo mundo tem medo. Eu falei, cara, mas é só isso, é tão simples. Pô, eu consigo desmontar uma bike do zero e montar de novo. Eu morria de medo, eu falei, Deus do céu, e se eu esquecer alguma coisa? Mas você não esquece, porque as coisas se encaixam e você sabe como funciona. Então, eu também ganhei muita autoconfiança e fundamento pra falar, não, eu sei que o que você tá fazendo tá errado, eu sei o que é certo. Porque antes eu não sabia direito o que era certo fazer na bike, agora eu sei. Eu já percebi também que eu já fui muito rachão e eles filmam o pelotão inteiro. Aí, quando eu vejo que vai passar o B, em vez deles filmam o pelotão inteiro, quando chega que eu vejo que vai pegar a pontinha cor de rosa, eles cortam o vídeo. No começo, eles até colocavam o meu nome na lista, né? Principalmente os caras de speed. E aí, quando eu comecei a bater a guinão com eles, eles dizem, Ah, não, não vou colocar mais o nome de você, porque agora é só categoria masculina, não tem mais feminina. Aí eu falei, não, mas pode pôr na B, né? Pode pôr. Aí eu larguei, era um contra-relógio. Então, assim, não tinha como pegar vácuo, como eu, tipo, me sobressair em cima de alguém. Era só eu, né? E nisso, acho que eram 21 caras, eu fiquei em 11ª, o melhor tempo. E aí, na hora, eles colocaram lá, eles querem pra caneta. Mas quando passaram pro internet, cadê? Eles não tinham, tiraram o meu nome. Sempre aparecia lá e eles colocavam. Mas como eles diziam, pô, a mina bateu a metade do pelotão. Não pode. A bike, pra mim, é o que me diferencia, assim. E, assim, todo mundo me olha e fala, ah, você é fraca, você é pequena, você é magrinha. E quando eu tô na bike, os caras têm medo de mim.